Um avião russo com 48 pessoas a bordo pegou fogo ao tentar fazer um pouso de emergência na Sibéria. Duas pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas. Um passageiro filmou o momento do acidente. A aeronave decolou da cidade de Ulan Ud na manhã de hoje. Pouco tempo depois, tentou fazer um pouso de emergência por uma falha no motor, mas acabou saindo da pista. O avião atingiu um galpão e pegou fogo. O piloto da aeronave e o mecânico do voo morreram. Autoridades russas investigam o acidente.